Eu acho que Portugal é um país muito importante para todos os países da América do Sul na conexão aeroportuária. Por quê? É o país mais próximo da América do Sul e ele é um dos principais hubs para chegar nos outros países. Isso é relevante para Portugal, porque traz turistas para cá e negócios, e é relevante também para a América do Sul. Facilita a conexão com todos os outros países, tanto da Europa quanto países do Oriente Médio e da Ásia. Então é bastante relevante para todos os países da América do Sul. Mas essa é uma discussão sobretudo portuguesa, porque a companhia é portuguesa. Mas eu acredito que outros países têm interesse que a TAP seja uma companhia sustentável, que amplie a sua quantidade de voos para todas as partes da América do Sul. Certamente o Brasil terá interesse em discutir isso. Certamente se o país Portugal tem interesse em discutir com outros países, deve haver o interesse ao Brasil pela importância da companhia para o tráfego de pessoas em transporte aéreo entre as duas regiões, entre a Europa e a América do Sul. Eu acho que a TAP é importante. O Brasil não tem histórico de colocar recurso em companhia, nem nas suas próprias. O Brasil saiu das suas próprias companhias aéreas. O país não tem companhias hoje. Hoje todas as companhias brasileiras são privadas. O Estado brasileiro não tem capital em companhias aéreas nem no Brasil. Então não tem tanto sentido o Estado brasileiro adquirir participação em companhias internacionais. Eu não vejo assim. Mas há companhias brasileiras que têm cooperação com a TAP. A Azul mesmo teve uma cooperação muito próxima com a TAP. Eu não acredito que o Brasil se transformará em gestor de companhia aérea. Ele não faz isso nem no próprio país. Provavelmente não fará em Portugal. O que o Brasil pode ajudar é fortalecer a companhia, fortalecendo as rotas aéreas em atratividade. Garantindo passageiros, garantindo intercâmbio entre os povos, garantindo demanda para que os aviões não voem vazios entre o Brasil e Portugal. Eu acho que nesse sentido, certamente. Agora, dificilmente, apesar de não ser a minha área, queria fazer essa ressalva para a senhora, dificilmente o Brasil será proprietário de ações da TAP. Porque ele não o faz nem no próprio país. Ao contrário, o Brasil saiu das suas companhias. A posição geográfica de Portugal coloca Portugal como um hub importante. Tanto para a União Europeia quanto para a Ásia, para o Oriente Médio e para a África. Por isso a TAP tem uma posição estratégica para toda a América do Sul e especialmente para o Brasil, que é o maior país da América do Sul. A TAP é uma das companhias que mais voa para o Brasil. É por isso que o presidente Lula, ao se referir a essa ligação, ele sempre se coloca à disposição para colaborar, para ajudar, para fazer interlocução com investidores. A TAP é uma das companhias que mais voa para o Brasil.